Olá a todas as pessoas, hoje eu gostaria de falar acerca dos 4 sistemas fundamentais da nossa consciência, não são os únicos, mas são 4 sistemas importantes que uma pessoa precisa ter em conta, o que é importante termos em conta, não só eles, mas a nossa relação com eles, para desenvolvimento consciencial, intelectual, para desenvolvimento felicitário, digamos assim também. São temas que eu abordo nesta minha obra, Falações Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes, volumes, volume 1, 2, 3 e 4, e nesta minha obra também, Filosófica aplicada à consciência e felicidade, com profácio de Dr. Jorge Mário Dias. Eu dou sempre a sua história no começo dos vídeos, para subscreverem o canal, verem o resto dos vídeos, acompanharem o meu trabalho, põem like, comentarem, porque isso é importante para dar sustentabilidade e acuscimento ao canal. Inicialmente eu criei estes princípios, estes sistemas, eles eram só 3, chamava-lhe tria sistemática, agora chama-lhe quadra sistemática, sem este palavreado todo, mas não creio que seja algo assim tão complexo. Que é, sistema de crenças, como muitos de vocês poderão já ter ouvido falar, sistema de saberes, sistema de escolhas e sistema do sentir. O sistema de crenças tem a ver com todas as crenças que uma pessoa tem. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai se envolvendo, vai crescendo, vai sendo educado, formado, formatado, e vai adquirindo, incorporando, imitando, ou seja, como for, vai criando também uma data de crenças, seja de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Portanto, nós vamos formando todo um sistema de crenças, que aquilo fica muito interlaçado. Nossas crenças, não há uma crença sozinha, isolada, absolutamente. Se eu acredito na existência de alguma coisa, essa coisa não é uma unidade absoluta. Ela pressupõe um conjunto de outras coisas em que eu também acredito nelas. Estão a perceber? Uma crença não existe para si. Se eu acredito na existência da cadeira que está à minha frente, não é só uma cadeira. Acredito que ela tenha X pernas, acredito que ela tenha o encosto, acredito que ela tenha X cores. Estão a perceber? Uma crença não está totalmente isolada. Ela pressupõe outras crenças. O sistema de saberes, o que é isso? O sistema de saberes, no fundo, é a condição de possibilidade das crenças. O sistema de saberes tem a ver com todas as informações que uma pessoa adquiriu e adquire, poderá adquirir, com todas as crenças também, porque uma crença é um saber em que uma pessoa escolhe, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente acreditar, todas as memórias, todos os conhecimentos, sabedoria, seja o que for. O sistema de saberes tem a ver com tudo isso. O sistema de escolhas tem a ver com as escolhas que uma pessoa realiza. Sendo que eu realizo uma escolha, de forma consciente ou inconsciente, direta ou indireta, seja o que for, ele pressupõe também uma data de escolhas. Mas, se eu escolho entrar naquele carro, eu escolho só entrar naquele carro. Eu escolho entrar num carro que poderá ter x pessoas, poderá ter aquela marca, poderá ter... Estão a perceber? As coisas estão todas relacionadas. Escolho andar a pé até o carro, seja o que for. O sítio onde me vou sentar, se puder. Portanto, o sistema de escolhas, ele pressupõe mil e uma formas de escolhas, conscientes e inconscientes, que uma pessoa realiza. Se eu adquiro uma crença, mesmo que de forma inconsciente, porque ela é uma imposta, digamos assim, ou há uma influência e eu recebo desde que nasci, eu escolho também acreditar nela, mesmo que de forma indireta e inconsciente. Portanto, há aqui uma escolha. Por isso é que eu digo, uma crença é um saber em que escolhe acreditar. Eu posso ter informação, por exemplo, num sistema de saberes de unicórnios. Eu posso escolher não acreditar nele. Há sempre fato uma escolha. Eu posso ter uma data de crenças na minha consciência, ou escolhas para eu acreditar nelas. Mesmo que de forma indireta e inconsciente. Mesmo que eu tenha recebido uma forte influência desde que nasci, para criar um sistema de crenças daquela forma. Porque desde que uma pessoa nasce, dependendo do sítio onde uma pessoa nasce, do contexto em que nasce, da família, seja o que for, a pessoa vai criando um sistema de crenças com base nisso, com base em muitas influências externas. E o sistema de sentir tem a ver com tudo aquilo que uma pessoa tem de percepção. Dos 5, 6 sentidos, seja o que for que uma pessoa queira dizer. Toda a percepção, as informações que uma pessoa recebe através da percepção, mas também a questão interior, mais interior, emocional, afetiva, sexual. Portanto, está tudo relacionado. O importante a retirar daqui é que estes sistemas funcionam de uma maneira ou não. Eles influenciam-se e colacionam-se naturalmente, de forma direta, indireta, consciente ou inconsciente. Se eu tiver, por exemplo, um apego emocional, tem a ver com o sistema de sentir a uma determinada crença, eu posso criar um bloqueio intelectual. E ao criar esse bloqueio intelectual, que tem muito a ver com o sistema do sentir, por causa de um apego emocional, eu poderei criar uma condição na minha consciência, fechar as portas da consciência, bloquear o sistema de saberes, que é a possibilidade de eu adquirir novos conhecimentos, porque eu tenho dificuldade em sair da zona de conforto intelectual, ou de colocar em causa esse apego, ou tudo aquilo que coloca em causa esse apego, eu posso criar um bloqueio no sistema de saberes, que não permitir deixar muitas informações novas entrar, bloquear o sistema de crenças, não permitir transformar o meu sistema de crenças, e tudo isto tem a ver com um sistema de escolha, porque eu, por causa de um apego e bloqueio intelectual, por causa de conservadorismo intelectual inconsciente, tudo isto por causa de apegos emocionais, que tem a ver com o sistema de sentir, eu posso bloquear todos os outros sistemas. Eu, por causa de apegos e bloqueios intelectuais, eu posso não permitir relacionar com novos saberes, novas informações, teorias, ideias e ideologias, bloqueando o sistema de saberes, e ao bloquear o sistema de saberes, eu não permito que entrem novas informações que me possam trazer novas crenças, ou novas possíveis ou potenciais crenças. Portanto, bloqueio o sistema de saberes, bloqueio o sistema de crenças, e com isso, tem tudo a ver com escolhas, porque eu, por causa de bloqueios de apegos intelectuais, eu posso escolher de forma inconsciente, fechar as portas da consciência e não deixar nada de novo entrar. Tem a ver com o sistema de escolhas também. Portanto, um bloqueio, porque há cada vez mais a ciência, digamos assim, apesar dos filósofos a falarem isso há muito tempo, aquilo que nós sentimos influencia muito aquilo que nós pensamos, e vice-versa. Se eu tiver apegos emocionais a determinadas crenças, teorias, ideias e ideologias, seja o que for, eu poderei bloquear todos os outros sistemas, neste caso. Eu poderei bloquear a minha forma de pensar. Portanto, se eu tiver apegos emocionais a determinadas teorias, ideias e ideologias, seja o que for, e isto tem tudo a ver com o sistema de sentir, e eu bloquear, criar bloqueios de apegos intelectuais, criar um conservadorismo intelectual inconsciente, eu poderei condicionar a minha saudável relação com o sistema de saberes, com a possibilidade de... Porque o sistema de saberes, normalmente, ele vai se ampliando. Eu vou adquirir novos conhecimentos, novos conhecimentos, novas teorias, ideias, ideologias, informações, mais memória, quanto mais uma pessoa vivo. Portanto, a tendência do sistema de saberes é ampliar-se. Só que se eu tiver muitos bloqueios de apegos intelectuais, ele pode ser muito tendencioso na sua forma de se ampliar, ou pode ficar muito... ampliar-se muito pouquinho. Porque eu não me permito, não me permito, não tenho curiosidade de liberdade de independência intelectual. Eu não tenho disponibilidade hermenêutica, disponibilidade intelectual para aprender coisas novas. Portanto, por causa dos bloqueios de apegos intelectuais, o meu sistema de saberes vai crescendo muito pouco. E como eu não posso acreditar numa coisa que eu não tenha nem sequer uma informaçãozinha acerca dela, ao bloquear geralmente o meu sistema de saberes, eu bloqueio também o desenvolvimento do meu sistema de crenças. Imagina, eu acredito numa teoria. Há uma teoria melhor. Eu posso entrar em contato com essa teoria melhor em relação à interpretação da realidade, digamos assim. Se eu me bloquear e não me permitir estudar essa nova teoria, ela não pode entrar no meu sistema de saberes e eu não posso transitar de uma crença de uma teoria menos adequada para uma teoria mais adequada, digamos assim, porque ela não entrou no meu sistema de saberes, por eu passar a acreditar nela. Eu posso acreditar numa coisa, no meu sistema de saberes, e ter muito pouca informação acerca dela. Mas há um mínimo de informação, nem que seja a possível existência dela própria. Eu posso ouvir falar numa teoria, qualquer teoria da relatividade, não conhecer absolutamente acerca dela, mas valorizá-la e acreditar na possível valor, seja o que for. Mas ainda vê um mínimo de informação. E esse mínimo de informação faz parte do sistema de saberes. Por exemplo, eu posso ter o conhecimento do geocentrismo e posso ter o conhecimento do helocentrismo. Um é mais adequado em relação à realidade do que o outro. Por exemplo, o helocentrismo é mais adequado em relação à realidade do que o helocentrismo, apesar de agora já estarmos mais numa teoria da relatividade, digamos assim. Eu tenho estes dois sistemas no meu sistema de saberes, mas eu escolho acreditar, uma maneira ou outra, por causa de uma data de exercícios intelectuais, ou seja o que for, acreditar que um tem mais valor, ou mais adequado em relação à realidade, do que outro. Portanto, os dois fazem parte do meu sistema de saberes, mesmo que eu não saiba tudo acerca deles, e o meu sistema de crenças, dentro disso aí, eu escolho, sistema de escolhas, acreditar num que eu acredito que tenha mais adequação em relação à realidade. portanto, o sistema de saberes, ele deixa entrar tudo, digamos assim. Agora, o sistema de crenças, ele é mais reduzido, porque numa data de mil e uma coisas que uma pessoa tem no sistema de saberes, possibilidades, teorias, seja o que for, informações, memórias, eu escolho acreditar numa coisa muito mais reduzida. Portanto, o sistema de saberes, em geral, é muito mais amplo que o sistema de crenças. E é importante que uma pessoa tenha o sistema de saberes aberto, tenha a abertura consciencial, deixar novas teorias a entrar, deixar novos conhecimentos a entrar, deixar novas formas de pensar a entrar, novas filosofias, teorias, ideologias, seja o que for, e ao ter mais informações no sistema de saberes, eu tenho mais condições para escolher melhor naquilo que irei acreditar. E depois fazer escolhas na minha vida com base em crenças mais adequadas em relação à realidade, digamos assim. Portanto, é importante eu deixar, permitir, ter curiosidade, liberdade, independência intelectual, ter disponibilidade para aprender coisas novas, ampliar uma sistema de saberes, poder com isso, a par com isso, e entre aspas só com isso, poder transformar uma sistema de crenças para um sistema de crenças mais felicitário e mais adequado em relação à realidade, digamos assim, ter na verdade como critério importante, critério da excelência, e depois também poder escolher melhor. Mas eu estou sempre a escolher, porque eu ao escolher ler um livro para aprender alguma coisa nova, eu estou a escolher. Eu estou a escolher deixar novas informações entrar no meu sistema de saberes e estou a criar mais condições para poder criar um melhor sistema de crenças, mais adequado em relação à realidade e mais felicitário, seja o que for. E tudo isto tem a ver com a minha relação emocional também com as novas formas de pensar, com outras teorias, ideias, ideologias, com diferente, com o contrário, com o contraditório. Portanto, as emoções têm um peso muito grande. Se eu tiver bloqueios e perigos intelectuais, se eu tiver falta de autoestima, dificuldade em pensar de forma diferente, porque tem medo de ser rejeitado por ser diferente, tudo isso vai condicionar a totalidade dos sistemas. Portanto, nós temos de nos permitir sentir coisas novas, pensar coisas novas, sair da zona de conforto intelectual, porque isso vai ser importante para tudo na nossa vida, para a nossa relação com a verdade e para a nossa relação com a nossa felicidade, para podermos desenvolver consciencialmente e desenvolver felicitariamente. Se eu tenho o sistema de crenças fechado e que me causa infelicidade, eu preciso de me abrir para deixar novas coisas entrar no meu sistema de saberes e para depois ter mais informações e possibilidades no meu sistema de saberes, poder transformar o meu sistema de crenças. E tudo isto tem a ver com escolhas que eu realizo e com apegos emocionais ou não a teorias antigas, ideologias, seja o que for. Peço desculpa, vou passar aqui qualquer coisa. Ah, já sei. Fica aqui mais um vídeo de reflexão filosófica sobre a felicidade. Esses são temas que eu trato não só nessas obras, mas principalmente nessas obras. Reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes e filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio ao Dr. Jorge Humberto Dias. Eu sei que o tema foi um bocado mais pesado, mais sistemático, mais conceptual, mas é importante nós, se for preciso ouvirmos outra vez ou vermos outra vez, para as coisas encaixarem melhor. É importante nós termos disponibilidade para desenvolver ambos os sistemas e para termos uma adequada relação com os sistemas. Portanto, o sistema de saberes deve estar sempre a ser ampliado, se possível, uma pessoa deve adquirir novos conhecimentos, teorias, ideias e ideologias. O sistema de crenças, ter disponibilidade para colocar em casa as nossas crenças e para adquirir novas crenças, com critério, como é óbvio, com pensamento crítico. O sistema de escolhas, ter a noção que nós realizamos escolhas todos os dias de forma consciente e inconsciente, que não devemos andar sempre a viver em piloto automático e ter bloqueios e apegos intelectuais e nem sequer reparar nisso, nem sequer reparar que temos um conservadarismo intelectual inconsciente e que nos coloca, às vezes, presos a um círculo vicioso em felicidade, eu falo sobre isso em outros vídeos também. E o sistema de sentir, nós temos de devemos estar atentos às nossas emoções. Nós estamos muito estressados, ansiosos, nós estamos muito apegados emocionalmente a certas teorias, ideias e ideologias. Isso vai condicionar a quadra sistemática e vai condicionar estes quatro sistemas fundamentais da nossa consciência, da nossa vida, digamos assim. Portanto, tenho vários livros em que eu falo acerca disso, já falei acerca deles. Vários cursos online que eu também trato estas questões. Cada aula lido a cada pessoa, deixo-me na descrição do vídeo. no YouTube, sigam-me noutras plataformas, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify também, tenho diversas plataformas de podcasts. Vários livros, vários cursos que eu dou. Deixo tudo na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, eu não tenho que pensar.com, podem fazer doações para o meu e-mail, para o MBWay, que deixo-me na descrição do vídeo no YouTube. Tenho outras plataformas, também dou consultas, principalmente online. Deixo também as referências na descrição do vídeo no YouTube. Mas se pesquisarem o meu nome, vocês vão encontrar uma data de formas de entrar em contato comigo. Portanto, pensem acerca destas coisas, ajudem, comentem, partilhem, ponham like, subscrevam, sigam, ajudem a divulgar, porque isto é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao meu trabalho. Sejam felizes e cumprimentos os filosóficos. Obrigado. 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 Obrigado.